Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as obrigações das pessoas jurídicas e equiparadas. Atualmente, todas as pessoas jurídicas e equiparadas perante a legislação societária, Físico Federal, Estadual e Municipal, Ministério do Trabalho e Previdência Social, independentemente do seu enquadramento jurídico ou da forma de tributação perante o Imposto de Renda, estão obrigadas a cumprir com diversas obrigações ou normas legais. Sendo assim, todas as sociedades empresárias, simples e entidades, independente do seu objeto social e porte econômico, estão sujeitos às regras deste grupo. Hoje veremos um pouco sobre essas obrigações das pessoas jurídicas e equiparadas. Claro que não são apenas estas cinco, tem muito mais aí, mas hoje vamos trabalhar com estas cinco aqui para dar um início neste curso. Obrigações perante a legislação societária e civil, tais como estatuto ou contrato social, livro diário, livro razão e demonstrações contábeis. O que quer dizer isso aqui? Quando uma pessoa quer abrir uma empresa, ela tem certas obrigações aí para com o governo, né? E você tem que fazer, ou você não abre a pessoa jurídica, ou você não abre a sua empresa. Então, dependendo, você vai fazer um estatuto, dependendo, você vai fazer um contrato social, tem que ter o livro diário, tem que ter o livro razão e demonstrações contábeis. Daí, então, é obrigatório a contabilidade. Tal, então, a nossa importância aí do contador, do técnico contábil. Belezinha, vamos lá então. Mas antes, depois desta introdução, eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Faça com mais de 41 mil inscritos que já se inscreveram no Contabilidade TV. E o melhor de tudo, é grátis. Estatuto ou contrato social. Vamos começar falando, então, sobre o estatuto social. Ele é utilizado pelas sociedades por ações, entidades sem fins lucrativos e sociedades cooperativas. Ou o contrato social, utilizado pelas demais sociedades. É a certidão de nascimento da pessoa jurídica. Então, se você trata aí de sociedades por ações, sociedades anônimas, essas empresas gigantes aí que tem capital aberto na bolsa de valores, entidades sem fins lucrativos e cooperativas, você vai falar sobre estatuto social. Essas empresas aí não têm contrato, elas têm estatuto social. Já as maiores, as maiores partes das empresas, né, como essas empresas que a gente vê no dia a dia, a padaria, enfim, uma empresa de ônibus e por aí vai, muitas usam o contrato social. Esse contrato social é utilizado pelas demais sociedades. É a certidão de nascimento da pessoa jurídica. Pelas cláusulas do seu conteúdo se disciplina o relacionamento interno e externo da sociedade, atribuindo-se identidade ao empreendimento. Em suas cláusulas identificam-se a sua qualificação, tipo jurídico de sociedade, a denominação, localização, seu objeto social e muitas outras coisas, tais como capital social, enfim. É um contrato. Um contrato onde vai estar escrito detalhadamente cada dado dessa empresa que está nascendo aí. Belezinha? Seu registro dar-se-á, ou seja, vai ser feito na junta comercial do estado ou nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Agora vamos ver alguns modelos aí. Vamos ver um modelo de estatuto e um modelo de contrato social que é utilizado no dia a dia. Pessoal, coloquei aqui um modelo de estatuto social. Bom, esse modelo você pode baixar na internet aí gratuitamente. Já é meio que pré-preenchido e você vai apenas adaptando de acordo com a necessidade do seu cliente. Bom, por exemplo aqui, estatuto social da, colocar a denominação social da associação. Você pode tirar aqui e colocar ali, por exemplo, vamos colocar estatuto social da empresa, contabilidade e TV. Seria um exemplo. Artigo 1º, aí você vai colocar a denominação, a sede, por exemplo, sediada na cidade de São Paulo, finalidade, ensino de contabilidade, a duração, enfim, daqui até o infinito, ou então vai acabar mês que vem, enfim, se coloca a duração dessa empresa, vai colocar o endereço completo, né, Avenida Paulista, CEP 00002, e daí por diante. Você vai preenchendo, entendeu? Você vai preenchendo, é muito fácil, vai colocar a diretoria executiva e por aí vai, né. Se você não sabe preencher, você pode pedir aí orientação de um advogado, né. Pra isso, né, tem aqui no campo final, advogado, nome, OB, enfim, né, presidente. E você vai preenchendo lá, vai preenchendo o jeito que você quer. E assim funciona um estatuto social. Belezinha? Assim se preenche nos escritórios de contabilidade, assim se preenche nos escritórios de advocacia, assim se preenche um estatuto social. Se você não sabe muito bem, não se preocupe. Busque orientação de um profissional. Esse vídeo tem apenas o intuito de mostrar o que é um estatuto social e como que ele é na vida real. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um modelo de contrato social. Esse aqui é mais utilizado aí, né, uma vez que existem muito mais empresas aí que utilizam o contrato social. Vamos lá. Modelo base de contrato social. Sociedade limitada. Contrato de Constituição de Contabilidade TV Empresa de Ensino Contábil. Seria um exemplo. Fulano de tal, né, Leonardo, qualificação completa. Poderia colocar contador, nacionalidade brasileiro, solteiro, profissão. Aí você coloca lá contador, CPF, 731, 222, tá, e por aí vai. Enfim, você vai preenchendo os dados. Depois, você preenche os dados do seu sócio, Beltrano e tal. E vai preenchendo aqui os espaços vazios. Tranquilo aí. Por fim, você coloca o local, testemunhas, o visto de um advogado. E, então, é assim que funciona. Tranquilo. Você pode preencher. No final, você pede a revisão de advogado. E ele confirma pra você o contrato aí social. Com ele nas mãos, você consegue abrir a sua empresa. Belezinha? Já é um início, né, né, a certidão de nascimento da sua empresa. Tranquilo? Vamos voltar aqui, então, para os slides. E vamos falar de outras obrigações aí das empresas. Uma vez que um contrato social nas mãos, você tem que fazer a contabilidade, né. Contabilidade, podemos entender, sendo a metodologia que controla o patrimônio e gerencia os negócios. A contabilidade para as pessoas jurídicas é obrigatória por lei. E, atualmente, essa obrigatoriedade está contida na Constituição Federal. Lei das Sociedades Anônimas, Correio Civil Brasileiro, Lei da Recuperação Judicial, Regulamento do Imposto de Renda e por aí vai. Então, assim como é obrigado você fazer um contrato social ou um estatuto social, você tem que fazer a contabilidade da empresa também. E por que você tem que fazer a contabilidade? Porque o livro diário, ele é obrigatório. E só na contabilidade é possível fazer isso. Então, o livro diário é obrigatório pela legislação civil e registra as operações da empresa no seu dia a dia. originando-se assim o seu nome. Então, o livro diário, como o próprio nome diz, ele vai registrar o dia a dia da empresa. Entrou tal coisa, você registra. Vendeu tal coisa, você registra. Depreciou, você registra. Registra tudo. É o livro diário. Tudo que acontecer, você registra. A escrituração do livro diário deve obedecer as normas brasileiras de contabilidade, sob pena de, em não obedecendo, ser a escrituração desclassificada, por ser considerada inidônea, né. Sujeitando seu contribuinte ao arbitramento do lucro. Quer dizer, você vai falar assim, ah, não quero fazer o diário. Beleza, você não faz. Se você não quiser fazer, você não faz. Só que é obrigado por lei. Se você for pego em fiscalização, você vai estar sujeito aí a multas, vai estar sujeito ao arbitramento do lucro, né. O famoso lucro arbitrado. A receita vai lá, ou o fisco estadual ou municipal vai lá, arbitra o quanto que você vai ter que pagar e acabou, né. Uma vez que você está errado, você não pode nem reclamar. E o livro diário deverá ser autenticado no órgão competente do registro do comércio. E quando se tratar de sociedade, sempre no registro civil, de pessoas jurídicas ou no cartório de registro de títulos e documentos. Então, esse aqui é o livro diário. Outro livro importante aí é o livro razão. O livro razão é obrigatório pela legislação comercial e tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no livro diário e constantes no balanço. Então, livro razão e livro diário é obrigatório aí, né. No caso do diário, ele é obrigatório pela legislação comercial. Então, tem que ter estatuto, tem que ter contrato social, tem que ter livro diário, tem que ter livro razão, tem que ter contabilidade e tem que ter as demonstrações contábeis na sua empresa. As demonstrações contábeis, balanço patrimonial, notas explicativas, demonstração do resultado do exercício, ADRE, demonstração de luxo ou prejuízo acumulados, demonstração do fluxo de caixa, etc. São documentos contábeis que resumem as atividades da empresa no determinado período, nos seus aspectos patrimoniais e financeiros. Sendo atualmente obrigatório o seu levantamento mensal, trimestral ou anual, dependendo da tributação pelo IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, coincidente com o ano civil. Para possuir validade, deve ser elaborado e subscrito por profissional devidamente qualificado e registrado no CRC. Ou seja, para ter validade e demonstrações contábeis, tem que ser assinada por um contador com registro no CRC ou por um técnico com registro no CRC. Bom, dê um like no Facebook, pessoal, enquanto isso, enquanto se faz uma pausa nos estudos, né, facebook.com.br contabilidade tv. São mais de 15 mil curtidas, só tá faltando a sua lá. Qualquer dúvida, né, mande um e-mail para contabilidade tv.com.br. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco no sistema contábil, o que que é ali um lançamento no diário, o que que é um lançamento no razão, enfim, e um pouco das demonstrações contábeis aí. Coloquei aqui uma empresa, né, estamos aqui no principal, vamos procurar o módulo contábil. Contábil, vamos fazer um lançamento aqui. Lançamento no diário, então. Vamos lá, pessoal. Incluir aqui um lançamento no diário. Colocar a data de hoje. Dia 20 de setembro de 2016. Um débito na conta. Vamos fazer uma simulação aqui. Colocar um débito ali na conta Banco do Brasil. Vai entrar dinheiro no banco. E vamos colocar um crédito de contrapartida na conta, vamos analisar aqui, conta... Mercadoria para revenda. Então, né, tá saindo mercadoria para revenda, que é uma conta aí do ativo, então sai com crédito. E tá entrando dinheiro no banco, uma conta também do ativo, então aumenta débito. Colocar histórico variável. Venda de mercadoria. Coloque o legado aqui, venda de mercadoria. Beleza. Valor, vamos colocar um valor simbólico aqui, vai. Dez reais. Não, cem reais, vai. Fica um valor maior, cem reais. Salvar. Beleza, tá salvo. Foi inserido ali, tranquilo. Aqui você vê os lançamentos que foram feitos nessa empresa, né, no livro diário. No dia 19, né, ele foi feito aqui um lançamento de vendas de mercadoria, né. Cem reais. Banco do Brasil a débito, crédito e mercadorias para revenda. Tem um outro lançamento aqui também que foi feito. Vamos ver aqui, no livro diário. Banco do Brasil, mercadoria para revenda, cem reais. É o mesmo. Um outro lançamento aqui. Totalizando aí um crédito de 4... Total de crédito de 450 e débito de 450. Belezinha, foram feitos então três lançamentos aí na conta caixa e três lançamentos na conta de mercadorias para revenda. Bem simples o lançamento. Outros já estavam feitos, né, um que eu fiz com vocês. Vamos agora conferir então o relatório. Vamos lá no relatório. Listagem. Vamos mostrar aí um diário na prática aí. Diário. Data inicial, vamos colocar como 1 de 1 de 2016, até a data de hoje, no caso. Vamos colocar aqui então a data de 20 de setembro de 2016. E vamos ver o que aparece aqui. Aí vocês tem o processo diário. Tá processando aí os lançamentos que foram feitos. O Windows é assim mesmo, tem que aguardar, não é fácil. O que você deseja fazer é abrir. Vamos abrir aqui, o diário. E ele abriu em PDF ali os lançamentos que a gente fez, ó. Né. Então tem ali o lançamento de cem reais, foi feito aqui. Debita Banco do Brasil, cem reais. Credita, mercadoria para revenda, cem reais. Beleza? Venda de mercadoria. Os dois lançamentos, na verdade, foram feitos com outros valores. Vou me corrigir aqui, falar para vocês, ó. Eu tinha feito anteriormente esse lançamento aqui e não me atendei. Mas o valor do banco ali, a débito, Banco do Brasil, duzentos reais, né. A débito, entrou dinheiro. E crédito no capital. Ou seja, valor referente a integração de capital. Duzentos reais. Eu coloquei aqui um valor só para teste aí, para mostrar para vocês. E um outro lançamento aqui é a caixa, né. Debito em caixa, crédito em móveis utensílios, valor referente a venda de um móvel. Então esse aqui é o diário, minha gente. Esse aqui que é o diário. Que eu mostrei para vocês. É esse aqui que é o obrigatório que tem que ter na contabilidade. Agora, eu vou mostrar para vocês aí um relatório com razão. Vamos lá. Listagem. Vamos procurar o razão. Razão. Esse aqui aparece na nossa aula também. Vamos lá. Referência inicial, referência final. Vamos colocar a data de hoje. 20 de setembro de 2016. Vamos colocar mês 9 de 2016. Imprimir. E ele vai aparecer o razão. Aí você vai poder ver a diferença do diário para o razão. Esse aqui é o razão. Muito semelhante para esse lançamento. Vamos ver aquele lançamento que a gente fez junto. Seria esse de 100 reais aqui. Cadê? 100 reais. Vamos ver de débito e crédito. Sendo que um deles foi no banco. Aqui. Banco do Brasil. Débito. Venda de mercadoria. A crédito. É isso mesmo. Então, esse aqui é o lançamento aí do razão. Tem os outros lançamentos também no livro razão. Fica aqui registrado. Agora, pessoal. Vamos botar uma olhada aqui rapidinho. Vamos olhar rapidinho aqui para finalizar a aula. no relatório aí do balanço. Balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Vamos lá. Vamos lá. Relatórios. Listagem. Balanço patrimonial. Data de assinatura. Vamos colocar a data de hoje. Aí você vai preenchendo informações aqui, né? Número do livro diário. Folha inicial do diário. E por aí vai. Você vai preenchendo. Aumentar a margem à esquerda. Isso aqui é duas do contador, né? Isso aqui é analítico sintético. Por aí vai. Cada sistema tem sua particularidade. Aí você vai preenchendo. Aí quando tem um erro, ele fala. Existem informações inválidas. Verifique os carros indicados vermelhos. O termo campo não pode ser nulo. O termo campo não pode ser nulo. Então, vamos preencher, então. O termo do balanço patrimonial. E agora vai. Preenchemos ali. Grafico em PDF. Vamos visualizar. Não há registro para ser impresso. No caso, não tem registro para ser impresso. Algum erro aqui. Vamos de novo. Balanço patrimonial. Referência aqui que estava errado. Tem que ser a referência do mês, né? Porque antes não tinha nada ali. Agora vai abrir. Estava errado é a data. Aí aparece o balanço patrimonial agora. Balanço patrimonial bem enxuto, né? Uma vez que a gente só fez aí três lançamentos. Então, né? Vai ter ali o caixa, seus valores, o banco, o estoque, enfim, né? Capital social. E o termo ali, né? Sobre as penas da lei. Declarando que as informações condições são verdadeiras. E blá, blá, blá. E aqui você assina como contador. E tem um exemplo aqui. Tranquilo? Então, um exemplo bem enxuto de um sistema contábil. Se você quiser se emitir outros relatórios, você vem aqui e emite, enfim, listagens, né? Poderia emitir uma DRE também. Então é tudo muito simples, na verdade. O sistema, ele faz praticamente tudo. Não tem cálculo aqui. Não vai dar para dar uma demonstração muito bacana por causa que, né? Como que eu disse, a gente fez um lançamento só, né? A gente tinha mais dois lançamentos que eu tinha feito previamente. E aqui está o sistema aí, né? Contábil, fiscal, fora de pagamento, honorários e por aí vai. No futuro eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre isso. Belezinha, pessoal? Bom, a aula já se estendeu muito. Eu vou pausar o vídeo e até a próxima. Na próxima a gente continua, valeu. Outros temas vão ser falados aí como DIRF, DARF e por aí vai. Valeu, galera. Deus abençoe a sua vida. Pois se Deus não somos ninguém. Fui.